E aqui quem fala, e hoje finalmente, depois de tanto tempo, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, faz muito tempo, né? E hoje eu tô aqui com a minha irmã, totalita maravilhosa! E hoje eu e minha irmã vamos reagir a um novo trailer que saiu de Vingadores Endgame, que pra quem não sabe é o Vingadores... lançou o Vingadores Guerra Infinita, e agora tá lançando o Vingadores Endgame, que é o próximo filme dos Vingadores. Né? Como eu já disse, eu e minha irmã vamos reagir a ele. E eu queria anunciar a vocês, galerinha, que hoje vai tá saindo um vídeo normal, da parte de hoje. Esse vídeo provavelmente tá saindo no sábado, aí vai vir sábado, quarto, uma rotina matinal do canal normal. Entendeu? Aí você pode vir todas as três horas, ou cinco horas talvez, eu posso das três às cinco, aqui no canal, toda quarta e sábado que vai ter vídeo. Pelo menos eu pretendo fazer isso. Para, Thalita! Você não quer aparecer no vídeo. Quer? Thalita adora aparecer no vídeo aqui no canal. Então, bora reagir e vai! Vai! Então, galera, a gente vai reagir aqui, a Thalita teve que sair, mas eu vou reagir aqui no trailer, tá? Então, a gente vai começar vendo o trailer, aí depois a gente vai parar, parar, para ver os detalhes. Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Recrutamento do Capitão América. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não. Não. Meu Deus do céu. Eu gosto dessa. Vamos continuar aqui. Parece que faz mil anos. Quando ele caiu. Saiu daquela caverna. E virou homem de fé. Há anos atrás. Eu peguei a minha mãe naquela caverna. Eu peguei a minha. Aqui já é ele falando. A hora que ele já está preso na nave dos guardiões da galáxia. O primeiro reator que ele fez. O primeiro reator pro peito dele. Foi esse aí. Tão bonito. O reator é literalmente a vida dele. Ser reator é que ele morre. Aqui já é. O serviço de armamento dos Estados Unidos. Para recrutar novos soldados. E aqui já está contando um pouco da história do Capitão América. Como o mundo mudou. Como ele era pequeno. Entre aspas. Fracote. Ali apareceu ele agora. E aqui. Já é o Gavião Arqueiro. E aqui. O Arqueiro Verde. Agora. Que é. Que ele. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa bem trágica. Deve ter acontecido com ele. Por estar nesse estado agora. O que podemos fazer. É o começo. Aqui. Esse daqui já. O Steve Rogers. Que para quem não sabe. É o Capitão América. Mas todo mundo sabe né. Arregando o calchão de alguém. Que se eu não me engano. Esse é o filme lá. Do Capitão América. Guerra Civil. Que é essa cena aí. Ah. Continuando né. Teve uma alarminha. Aqui já é a antiga civilização do Thor. Para quem não sabe. Em Thor Ragnarok. Faleceu. Aqui já mostra alguns heróis. Uma cena clássica né. Dos Vingadores que ganham infinito. Que é o último Vingadores que lançou. As pessoas virando pó. Indo para outra dimensão. Mas. Muitos acham que estão morrendo. Mas na verdade. Eles só foram para outra dimensão. Que isso. Já apareceu. Lá no desenho. Dos Guardiões da Galáxia. Você pode ir na Netflix. Que tem. Que. Eles viraram pó. E foram para outra dimensão. Dentro de uma das joias de infinito. O Homem-Formiga. Mesmo que as chances. Sejam pequenas. Nós devemos isso. Aqui já vemos o arqueiro. O arqueiro. Eu acho. Fugindo de alguma explosão. E. Se a gente avançar mais para frente. A gente vai ver como o Homem-Formiga. Ele está. Meio que correndo de alguma coisa. E pulando um lápis. Vocês vão ver mais para frente. E parece que é a mesma cena. Aqui. Olha. Pulei. É difícil achar a cena certa. Aqui. Parece que a gente já vê o Rocket. Que. O Rocket. Que é. Aquele gostinho dos Guardiões da Galáxia. Foi um dos. Se não me engano. Foi um dos únicos que não virou pó. E parece que ele está com óculos aqui na testa. E aqui vemos o. Armatine. Eu não lembro o nome dele. Acho que é. Máquina de Guerra. Com um novo visual também. Tá mais. Maior. Parece. Né. O Steve. Aqui já vemos o Thor. Meio que acumulando o poder de alguma coisa. E parece que o. Lá atrás. O céu está bem nublado. Ele deve estar retirando energia das nuvens. Ou alguma coisa desse tipo. Aqui ó. Essa cena do Homem-Formiga. Que eu que falei. Na hora que o. O Gavião Arqueiro. Ele estava fugindo daquela explosão. Talvez essa seja. Seja a mesma cena daquela lá. Só que. Com um herói diferente. Aqui. Parece que a gente vê que o Capitão América. Está meio. Indefeso. Porque. Se a gente. Vem mais um pouquinho para trás. Para trás. Para trás. Não para frente. Parece que. A mão do Capitão América. Está negociando aqui. Claro. Aconteceu um. Entrevisto. Mas. Eu já voltei. Tá. Estou comendo pão. Vamos. Falei falar de boca cheia. Vamos continuar. Reagindo aqui o vídeo. Né. Vai. Agora tem. Agora tem. Ó. Agora é a parte. Aqui. Pelo visto em dia aparece. Que está vendo eles. Com. As armaduras. Que apareceram lá no. Você vê vários vídeos de outros youtubers. Você vai achar. Vários. Meio que. Anúncios de brinquedos. Com esses trajes aí. Aqui ó. Nessa cena. A gente vê. O. Máquina de combate. Que eu. Ah. Lembrei o nome. Máquina de combate. Com. Aquele mesmo traje. Que eu mostrei pra vocês antes. Que. Tava ele e o rocket. Só que. Com as cores. Do uniforme dos vingadores. Ali atrás. É o homem. Ah não. É o arqueiro. Eu achava que era o homem formiga. Confundo os dois. Nebulosos. Também apareceu. Vingadores Ultimato. Né. Não é. Endgame. Ultimato. Se não me engano. São a mesma coisa. Em inglês. Essa. É a cena épica. Hora que. O. O. Capitã Marvel. Que. Pra quem não sabe. O filme da Capitã Marvel. Tá. Em cartaz. Nesse dia. Que eu estou postando esse vídeo. Pelo menos eu acho. Então corre lá. Lembrando. Galera. Que esse filme aqui. Vingadores Ultimato. Vai lançar. Mês que vem. Em abril. Dia 25. Desse ano mesmo. Pelo menos. Se eu me engano. É desse ano. Né. É. Falando. Gostei dessa daqui. Que ela pode entrar. Para a equipe. Né. E aqui ó. Já vemos. 25 de abril. Nosos cinemas. Hashtag. Vingadores Ultimato. Hora que eu estiver lá no cinema. Eu vou tirar uma foto. Antes de começar o filme. E vou mandar no Instagram. Falando. Hashtag. Vingadores Ultimato. Hora que eu estiver lá no cinema. Quem chega de abrir no cinema. Então você já sabe né. Que dia que. Que vai lançar. E você já pode ir lá. E assistir. Né. Hum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar. Já sarava de like aí embaixo. E se você é novo aqui no canal. Já não se esquece de se inscrever no botãozinho vermelho. E ativar o sininho das notificações. Para o YouTube te mandar os vídeos. Mesmo assim o YouTube não vai te mandar. Você tem que deixar o like. Para ele poder te mandar todos os vídeos legais aqui do canal. Lembrando que eu vou começar a fazer react de novos filmes. E esse foi o primeiro. E para quem não sabe. A gente fez o react do Lucas Neto. Eu sou uma foca. Há alguns tempos atrás. Aqui no canal. Então vai. Entra aí no meu canal. E já vai procurando. E assiste todos os vídeos. Então. Até mais show aí. Fui.